Meu Deus, eu tomei o noede. Ai meu Deus, eu não quero tomar o noede! Não tem noede? Onde que é o portão? Achei. Mano, eu quero ver se eu consigo usar meu insta-heal, velho. Ah, consegui! Sou muito bom de insta-heal, mano. Ah, é óbvio que ele vai vindo no cara com a bilge do velocidade de G infinita. Óbvio. É um perigo à solta. É um perigo. É um perigo. É um perigo. É um perigo que eu fico machucado. Aí eu já combo com... É um perigo. É um perigo. É um perigo. Tá comitando ainda, mano? Eu sou um perigo, cara. Double backs, incêndio. Ó! Não quita! Eu preciso testar minha build da velocidade de G infinita. Se for lá. Esse foi o body block mais clean que eu dei na minha vida, acho. Já fica alguém no portão pra ativar o noyout, velho. Não tem noyout não. Ah, posso tentar chegar, mano. Acho que é o pick, né? Posso que ela ia errar os dois machos. Chegou um. Tá sem machado? Se ela tiver sem machado, eu saio. Sai, Craving. Vai virar a M. Tô dando W aí, mano. Dá pra me tancar no caminho. Pego suave. É, suave é uma palavra forte. Uff, no último segundo do BT, mano. Eu não vou falar que eu tenho azar pra Ghostface. Mano, eu abri no hit do Ray. Não, não, não. Inacreditável. Inacreditável, mano. Inacreditável, não. É isso mesmo que eu estou assistindo? Ficou 99, Drakaris? Você consegue levantar e terminar de abrir, será? Tá 99, 9, 9, 9, 9, 9? Eu quero ver essa play, mano. Não, mas... Tá porra! Que play foda! Não, que play! Que play do espectro! Não, genial! Genial! O cara é bom, mano! O cara é bom, mano! Se tiver Blood Warden, não salve, hein, Kelsey. Se tiver Blood Warden, não salve, hein, mano. Ah, tem, não. Oi, Sprecas. Espero tirar o Totten. Tá. Ah, o bom é que nós faz um... Ganha um save aí pra nós. Cara, vocês viram a genialidade do Espectro dropando o Dracarys no canto? O jogador não tinha acertado Tentar aplicar agachado Tô deadzonado, guys O resto Pera, eu vou chegar nessa pallet? Mano, como é que eu saí vivo? Como é que eu saí vivo daquela situação, mano? É que eu aprendi o Quattro da Árvore A porra, mano? Será que ele me pega? Porra, acho que o Blade foi, mano Cortou um leque Mano, se a gente enrolar A gente pode enrolar aqui, mano O Blade tá no boom de Unbreakable Só enrola pro Blade levantar O Moçal voltou naquele deu Vou lá Calma aí, tô indo ajudar, galera Não Não Será que o Blade consegue levantar no boom de novo? Ele vai mementar, eu acho, mano Ah, ah, vamos, velho! Vamos, velho! Porra! Nossa! Que bait... Nossa! O Blade jogou, hein, mano? O Blade jogou, hein, mano? O que foi isso, mano?